Nós somos as contadeiras e contamos muitas histórias. E existiu em Portugal um homem sem igual. Deixou-nos sabedoria em prosa e em poesia. Durante a vida nunca parou, até um prémio Nobel ganhou. Este senhor que aqui vos trago é o nosso querido José Saramago. E dizia ele... Cada dia traz sua alegria e sua pena. E também sua lição proveitosa. De tantas lições que ele quis partilhar, escolhemos esta para vos contar. Vamos lá, contadeira! A casa do rei tinha muitas portas. E uma das portas era a das petições. Diga-se pedidos. Como o rei passava todo o tempo à porta dos obsequios. Diga-se gentilezas. De cada vez que ouvia alguém chamar à porta das petições, fingia-se desentendido. Depois chamava o primeiro secretário para ir saber o que pretendia o suplicante. Mas o primeiro secretário chamava o segundo secretário, que chamava o terceiro secretário, que mandava o primeiro ajudante. Que por sua vez mandava o segundo ajudante. E por aí fora, até chegar à mulher da limpeza. A qual, não tendo mais a quem recorrer, entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha. O que é que tu queres? O suplicante dizia o que vinha. Depois, encostava-se a um canto da porta, à espera que o requerimento, o pedido, fizesse o caminho contrário até chegar ao rei. Com a resposta, sucedia-se o mesmo. Mas no caso do homem de que vos vimos aqui falar, as coisas não se passaram bem assim. Quando a mulher da limpeza espreitou pela nesga da porta a perguntar, o que é que tu queres? O homem, ao invés de pedir, como todos os outros, um título, uma condecoração ou simplesmente dinheiro, disse-lhe, quero falar com o rei. Já sabes que o rei não pode vir. Está na porta dos obsequios. Então diz-lhe que eu daqui não saio, enquanto ele não vier em pessoa, saber o que é que eu quero. E assim foi. Deitou-se ao cumprido à porta do palácio e tapou-se com a manta, por causa do frio. Ah! Ah! Entrar e sair só por cima dele. Ah! Ah! Isto era um grande problema, pois ali só se atendia um suplicante de cada vez. Então, ao cabo de, não um, não dois, mas três dias, apareceu o rei à porta das petições para saber o que queria o intrometido que se negara a encaminhar o requerimento pelas competentes vias burocráticas. Mais, disse à mulher da limpeza, abre a porta. Toda? Ou só um bocadinho? De par em par O suplicante, ao ouvir a porta abrir-se Levantou-se O rei O inopinado aparecimento do rei Oh, que espanto Oh, que admiração Tanto para os suplicantes Como também para a vizinhança Que Espreitava Pela janela Do outro lado da rua Quem não se surpreendeu Para ir além Foi o nosso suplicante O homem, aquele que tinha vindo falar com o rei O rei Com o pior dos modos Fez três perguntas de seguida O que é que tu queres? Porquê que não disseste logo o que querias? Pensarás tu Que eu não tenho mais nada que fazer? O homem só respondeu à primeira pergunta Dá-me um marco Oh O assombro deixou o rei a tal ponto desconcertado Que a mulher da limpeza Fui a ficar buscar aquela cadeirinha pequenina Aquela palhinha onde ela costumava costurar Para pôr debaixo do riel rabiosco do rei Para ele não cair redondo no chão Oh O rei estava tão mal sentado A cadeira de palhinha era bem mais baixa que o seu trono O rei esticava uma perna Encolheu outra Procurava a melhor maneira de as acomodar Enquanto isso O homem esperava pacientemente A pergunta que se seguiria E tu para que queres um barco? Pode-se saber? Para procurar a ilha desconhecida Oh Que disparate Não existem ilhas desconhecidas No mapa Só estão ilhas desconhecidas E já agora Se encontrares essa ilha Ela será minha Rei Tu disseste Que não existem ilhas desconhecidas Oh E quem ouviste tu falar dela? Ninguém Ninguém E vieste aqui impedir o meu barco? Sim E quem és tu para que eu te o dê? E quem és tu para que não me o deixes? Sou o teu rei E efetivamente E em concreto Tens a certeza que esta ilha não será minha? Não Então Não te dou um barco Darás Darás E ao ouvirem esta palavra Pronunciada com tranquila firmeza Todos os aspirantes à porta das petições E toda a vizinhança Começaram a gritar numa só voz Dá-lhe o barco! Dá-lhe o barco! O rei Levantou a mão direita em pôr silêncio Silêncio E disse Vou-te dar o barco Mas a tripulação tens que a arranjar tu! Shhh! Os meus marinheiros são precisos para as ilhas conhecidas! Hum E digo-te mais Vais à doca? Perguntas lá pelo capitão do porto? Dizes-lhe que te mando eu E ele que te deu um barco? Olha Levas o meu cartão? O homem que ia receber um barco Leu o cartão do rei? Entrega ao portador um barco Um que não seja muito grande Mas que navegue bem E seja seguro Não quero ficar com remorsos na consciência Se algo lhe correr mal O rei O homem, satisfeito, guardou o cartão e foi-se embora E a porta das petições Voltou-se a fechar Pum Tocaram novamente à porta Mas a mulher da limpeza não estava lá para abrir Tinha agarrado na vassoura do palácio E no balde E saíra por outra porta A das decisões Que é raro ser usada Mas quando é É Decidir a ela Que já bastava De uma vida A lavar e a limpar palácios Pois tinha chegado a hora De mudar de ofício E lavar e limpar barcos É que era a sua verdadeira vocação Tá bom? Tinha agarrado na vassoura do palácio Tinha agarrou-se Que era o palácio Tinha agarrado Tinha agarrado